Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a como tá fazendo root no seu Android. Lembrando, esse aplicativo aqui consegue fazer root do Android 7.1 pra baixo, Android 1.8 pra cima não consegue fazer root. Outra coisa, se você estiver utilizando os celulares da Motorola, você precisa ativar o bootloader. Eu vou ensinar aqui, eu tenho um Moto Z aqui e eu vou ensinar vocês a como você ativar o bootloader no seu Motorola. Mas primeiro, já peço a você, deixa aquele like aí no vídeo pra poder fortalecer e comentar o modelo do teu celular. Você comentando o modelo do teu celular, eu vou dar um coraçãozinho e vou estar trazendo pra vocês novos vídeos aí pra poder fazer root no celular específico de quem tá comentando aí no vídeo, valeu? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu Moto Z aqui e quando você estiver com o seu Moto Z ou qualquer celular da Motorola, você deve vir na sua configuração. Essa opção aqui do seu, opção de programador, vai ser liberada e aqui você vai descer e vai ativar essa opção aqui, ó. Pra quem tem o celular da Motorola, valeu? Vai ativar o OEM, vou digitar a sua senha aí. Ativar, ativou o OEM, como você pode perceber aqui, ó, desativado, ativou, ativar, o seu por padrão vai vir desativado e a depuração USB tem que tá ativo também aí no seu celular da Motorola, valeu? Então vamos agora pro LG, para o LG. No celular LG, não tem como desbloquear o bootloader, mas você pode vir na sua configuração do seu Android e tá ativando apenas a opção depuração USB, que é a mesma coisa que eu fiz lá no Motorola, valeu? Feito isso, eu vou estar deixando pra vocês aí esses aplicativos aqui, ó. Você vai ter que instalar esses três aplicativos aqui, ó. O RootCheck, o Frama Root, que é a última atualização que teve agora desse aplicativo, e o SuperSU, valeu? Essas versões que eu vou estar deixando no download aqui, são versões atualizadas que você consegue tá fazendo o Root. Não adianta você pegar uma versão desatualizada e tentar fazer Root que você não vai conseguir fazer. Então, o link de todos os três aplicativos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem, valeu? Então vamos lá. Primeiramente, você vai abrir o seu SU, depois de você instalar ele, né? Você pode instalar todos eles de vez, mas porém você não vai abrir nenhum. Primeiro você vai abrir o SuperSU, você vai abrir ele e vai dar Start. Deu Start, vai vir aqui e vai confirmar. Feito isso, ele já vai estar aberto, você agora... E aí você vai abrir o Frama Root. Abrir o Frama Root, no caso, aqui do Frama Root, você vai ver que aqui em cima tem esse menu, ó. No caso do meu, só tá três. Por quê? Porque a outra opção do meu sumiu, porque meu celular já é rooteado. Como eu rootei ele, então essa outra opção sumiu. No caso do seu, você vai colocar aqui, ó, Start SuperSU. Vai deixar desse jeito que você está vendo aqui, ó. Start Super SU, né? Ou SU, tanto faz aí como você queira chamar. E aqui embaixo, onde você tá vendo o nome aqui, ó. O meu só tem um. No seu vai ter dois. Vai ter embaixo desse nome aqui, vai ter outro botão pra você clicar e fazer roote. No caso do meu, não tem, porque meu celular já tá rooteado. Feito isso, automaticamente o Frama Root, ele vai iniciar, né, aquele processo de roteamento no seu celular. E vai tá rooteando o teu celular. Aí o que vai acontecer? Depois que você fazer esse processo aqui, que vai demorar mais ou menos aí uns 5 a 10 minutos. Seu celular vai reiniciar. Você vai pegar e vai abrir o Root Check. Tem dois modelos de Root Check. O que acontece? Tem o Root Check mais atualizado, né, que é a versão 2019. E tem o antigo. Porém, o Root Check 2019, tem aparelhos que você rotea ele com Frama Root. E ele vai dizer que o seu aparelho não está roteado. Como por exemplo, eu vou abrir aqui. Esse aqui é o modelo antigo. Você vai vir aqui em verificar, Root. Pronto. Aqui tá dizendo que meu aparelho aqui não tá roteado. Por quê? Não sei por quê. Agora vamos voltar aqui. E já se eu abrir o Root Check em básico aqui, eu consigo tá verificando se meu celular tá roteado. Aí o que que acontece? Feito isso, você vai pegar o seu celular e vai tá aí mexendo na forma que você quiser, valeu? Mas só peço uma coisa. Só faça a Root se você tiver conhecimento do que você vai fazer. Valeu, galera. Então espero que você goste. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Fica com Deus. Fui. Fui. Fui.